Gente, hoje vamos mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer uma rosa, né? Uma rosa bombom, na verdade, porque essa rosa é recheada, a gente tá utilizando aqui um bombom trufado, tá? Muitas pessoas falam, ah, é uma trufa, uma trufa, né? Só que assim, a trufa original é aquele bombom, aquela trufa feita com chocolate e creme de leite que tem o processo de resfriamento, né? E aí a gente faz, aquela trufa fica meio artesanal que ela é feita embalada no chocolate ou com brigadeiro, aí é trufa original, tá? Esse aqui o pessoal fala muito trufa, mas ele é um bombom trufado, tá? Porque ele é feito aquela casquinha de chocolate e recheado com o brigadeiro, então ele fica um bombom trufado, tá? Por isso que a gente não chama esse doce aqui de trufa. Então a gente vai usar ele como recheio pra nossa rosa. Eu fiz aqui uma sugestão vermelha pra dia das mães, né? Mas aí você pode trabalhar com qualquer cor, pra enfeitar qualquer caixa de presente, sexta pro dia das mães, você pode fazer essa rosa pra enfeitar vários doces, né? Então aqui no caso eu tô usando a pasta americana pronta, vermelha, tá? E eu vou mostrar pra vocês essas duas que eu fiz aqui, essa eu fiz com a pasta pura, sem CMC. Ela fica, ela forma, mas ela vai caindo pras laterais, tá? Como a pasta é mole, né? Ela vai descendo, então ela não arma a flor, tá? Essa daqui eu fiz a adição de CMC, então ela já fica uma flor mais armada, né? Dá pra você perceber a diferença dela aqui, nesses dois formatos, tá? Então pra mim fica mais bonito e fica mais seguro fazer ela com CMC. Então aqui a gente vai trabalhar aqui, que eu vou mostrar a técnica pra vocês. A gente vai usar a pasta pronta com CMC, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, a pasta vermelha. Aí eu vou adicionar CMC somente na metade dela, porque o que sobra, né? A gente não perde se ela estiver sem CMC, a gente sempre reutiliza mais, tá? E ela com CMC, ela já vai dar mais dificuldade, tem que usar outras técnicas pra voltar ela pro ponto, tá? Então a gente vai usar aqui, ó, o CMC na pasta, tá? O material pra cortar as pétalas, eu vou utilizar cortador redondo, em dois tamanhos, tá? Eu vou utilizar um boleador pra gente afinar as pontas da pétala, pra ela ficar mais delicada. Aí eu tenho esse cortador aqui de... ou girassol, tem várias folhas que a gente faz com esse cortador. E aí eu vou utilizar ele pra fazer o verdinho aqui de baixo, só pra dar um acabamento melhor no doce, tá? E vou fazer também umas folhas pra enfeitar aqui a nossa bandejinha ainda, tá? Pra essa folha, eu vou usar um molde, um marcador de molde de silicone aqui. Esse aqui vai ser pra folha, tá? Então aqui, ó, com a pasta vermelha, eu vou adicionar o CMC nela. Pra... para a rosa aqui, ela ter mais segurança, né? Ela secar mais rápido, nos ajuda nesse... nesse quesito aqui, tá? Então eu usei aqui pra... pra... pra algum bom trufado a forma número 10 da BWB, tá? Esse aqui é o tamanho 10, que eu não gosto dela muito grande, porque senão a flor fica muito caída. Então esse tamanho 10, ele é especial pra ela, o tamanho dá certinho. Então a gente vai abrir ela aqui fina, tá? A pasta fina. Pra poder ficar um acabamento bonito aqui na nossa flor, né? A nossa rosa, na verdade. Então a gente abre aqui, ó, eu tô usando o amido na bancada. Eu gosto do amido porque o amido, o próprio amido, já vai tirando a umidade da pasta. Ó, ela já tá fininha. Ela não pode ser tão fininha, transparente, porque senão ela vai cair com muita facilidade aqui, tá? Então o primeiro passo aqui pra meu bombom... Eu vou pegar um pedacinho da pasta, pequenininho... E aí eu vou fazer uma pontinha aqui, pra dar o suporte pras primeiras pétalas da flor. Ó. Nem precisa pôr cola aqui, tá? Ele já vai segurar... Ó. Faz a pontinha... E aí eu já dei o suporte aqui, pra começar as minhas pétalas. Vou fazer primeiramente... Um corte, vão ser as duas primeiras pétalas. Eu vou precisar de duas primeiras e depois três. Então vamos lá. Aqui eu vou bolear ela na mão, tá? Eu não sou muito praticante da espuma ou da... Da... Naqueles tapetes de boleamento não, tá? Eu gosto mesmo de bolear na mão, ó. O importante aqui nessa parte de boleamento, é que a bolinha fique metade na pasta e metade na sua mão ou na espuma, como você preferir fazer esse... Esse boleado aqui, tá? Então eu tenho que vir passando, ó. Afinando a pontinha, tá? Ó. Eu afino toda a volta, porque aqui eu vou usar metade, tá? Ó. E eu vou dando um acabamento nessa pétala, pra não ficar grosseira. Ó. Então a gente vai e faz todo o acabamento dela. Veja a diferença. Se eu for fazer uma pétala com essa... Com esse corte sem tabuleado, vai ficar uma flor bem grosseira, né? Então, quando a gente faz esse acabamento aqui, a gente dá leveza pra rosa. Então vamos lá, ó. Boleando aqui a segunda. Metade do boleador vai na mão e metade na pasta. E aí eu faço esse processo. A mão da gente vai esquentando e vai suando. Por isso que dá esse molhadinho, viu? E eu vou colocando amido pra ir absorvendo, né? O amido vai retirando essa umidade, tanto da mão como da pasta. Eu vou usar aqui um cortador de pizza e essas primeiras pétalas eu vou cortá-las ao meio, tá? Vou precisar de duas inicialmente e de três a segunda camada. Então aqui vai sobrar uma, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Nessa colinha aqui, né? Eu tenho aqui colinha de CMC, né? Que é o mesmo CMC que a gente colocou aqui com água. E aí eu vou passar ele aqui. E agora eu vou vestir esse miolinho aqui que eu coloquei com a minha metade da minha rodinha de pasta americana aqui que eu cortei, tá? O importante é que eu tenho que cobrir, eu tenho que cobrir esse miolinho aqui, ó. Pra ele não aparecer na minha flor. Ou aparecer o menos possível, tá? Ó. E aqui eu já posso dando movimento e já vou dando uma viradinha na minha pétala, tá? A segunda pétala, ela entra fechando essa primeira. Aqui eu vou passar cola só na parte de baixo aqui da minha pétala, ó. Pouquinha cola. E aí eu venho aqui, ó. E fecho essa primeira que eu fiz, tá? Eu já criei aqui um botão. E aqui eu dou movimento a ele. Certo? Aqui agora a gente vai fazer as três pétalas por fora. Fiz duas e vou fazer as três agora. Daí eu já vou dando, sempre eu vou dando um movimento nessa pétala já. Vou passar da mesma forma a colinha aqui. E agora eu vou posicionar ela desencontrada com essas fechaduras aqui. Vou colocar na lateral, tá? Ó. Coloquei aqui na lateral. Fechei. Colei embaixo. Onde eu preciso colar é só na base. Preciso colar ela só aqui na parte de baixo. Pra dentro ela ficar espaçada. Então, eu venho aqui, ó. E faço o movimento. Levemente aqui nela, tá? A segunda pétala da segunda camada. Eu sempre gosto de passar cola na parte de trás, porque já fica o boleado natural, tá? Eu vou pegar da metade dessa pétala que eu coloquei, da primeira, até chegar lá na outra. Ó. E aí eu vou colar só pela parte de baixo. E vou dar o movimento na pétala. E a terceira vem fechando essa com essa. Ó. Então, a gente pega da metade de uma, até a metade da outra, tá? E aí a gente cola pela parte de baixo. E assim, ó. Colocar mais pra cima um pouquinho. E assim, a gente já tem um botãozinho de flor aqui, tá? Agora, eu vou precisar de cinco pétalas pra fazer a próxima camada aqui. Sendo que eu já vou utilizar o outro cortador. Então, o que que eu fiz com esse primeiro cortador menor? Eu fiz duas e eu fiz três, né? Eu fiz duas primeiras e na segunda camada eu fiz três pétalas com o cortador menor. Agora, eu já vou partir pra o maior, que é o segundo do... desse kit, tá? Agora, eu vou precisar de três pra ele. A terceira camada são três... Não, desculpa, são cinco. Vamos ver aqui. É... As flores, as rosas de açúcar, elas não têm uma quantidade exata de pétalas. Eu não posso pra dizer pra você. Você vai fazer duas, três, depois cinco e depois fechar de novo. Porque às vezes, visualmente, a gente olhando, dá uma diferença que fica faltando uma pétala. Aí você vai dizer, ah, eu não posso colocar uma pétala a mais? Pode colocar uma pétala a mais, tá? Vai depender do visual que você tá tendo na sua flor. Às vezes, você precisa colocar uma a mais ou uma a menos. Vai depender da quantidade de... do seu... do montar da sua flor, né? Então, essa aqui, ó. Eu vou tirar uma pontinha dela. A gente não vai usar ela por completa. Porque aqui eu já vou começar a vestir a minha flor... o meu bombom todo, tá? Então, eu vou pegar, vou tirar a pontinha dela aqui. E a gente só vai utilizar ela retinha aqui, tá? Ó, tirei a pontinha da maior. E aí, eu vou fazer o boleamento. Essa parte aqui é super importante pra trabalho com flores. Porque a gente precisa dessas pétalas. A flor natural é muito fininha, né? Então, pra gente conseguir essa estrutura na flor, a gente tem que deixar ela mais grossinha a pasta. E se eu não afinar, eu não vou ter um acabamento bonito. Então, esse boleado aqui é muito importante pra gente conseguir um resultado legal aqui nas nossas flores. Ó, só com o passar aqui, ele já vai levantando e vai... Ó, vai afinando. Vai ficando aquele boleado super bonito, né? Já vai dando o movimento que a gente precisa. Então, vamos começar aqui com três e ver o que ela vai pedindo. Ó, passei a colinha aqui. E eu vou passar na base da pétala, tá? Ó, passei na base. O que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar os desencontros das pétalas. Entre duas, eu coloco uma, tá? Eu nunca vou colocar essa pétala aqui. Porque ela vai ficar casando com essa outra pétala. Então, eu tenho que colocar desencontrada. Então, eu vou posicionar a primeira aqui, ó. Tá? E aí, eu vou vestir ela. E já vou dar um movimento aqui. Toda pétala que a gente coloca, a gente já dá movimento, tá? Apesar de que ela já tem esse movimento aqui, a gente só posiciona. Na forma correta. É a parte de trás. Eu tô passando só na base, porque eu já passei cola aqui na flor, na parte de cima, tá? Retiro o excesso. E aí, eu venho sempre, agora, também, da metade dessa, né? Da metade da primeira que eu coloquei. Correndo pra lá, tá? E aí, ó, já dei, ela já fica com movimento. Quando você boleia ela certinha, ela já fica com movimento. Passo só na base pra colar no chocolate. Passo só na base pra colar no chocolate. Vem de novo. Vem de novo, do meio, pra ponta. Fechou. Mais uma. Vou tirar a pontinha. Você tá vendo que quando você tá com o CMC, você coloca a pasta e ela firma. Se ela tivesse aqui sem o CMC, eu ia colocar e ela ia descer. Eu ia colocar e ela ia descer. Ia demorar bastante pra secar, né? Porque a pasta tem essa, a pasta pronta tem essa dificuldade aqui de trabalhar, né? Tudo que tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? Ó, então, com quatro, eu fechei essa. A próxima camada que a gente vai colocar, provavelmente seja em cinco ou seis. Vai depender aqui, ó. E aqui eu posso dar uma aberturinha nela. Mas eu já tenho aqui uma flor, tá? Eu posso deixar, eu já posso parar aqui, se eu quiser. Mas a gente vai abrir mais uma camada. Pra gente ter uma flor bem mais bonita aqui, né? Maior. Aqui ela já tá toda, o bombom já tá todo forradinho, ó. Tá? A gente vai fazer mais uma camada aqui e dar mais movimento. Ó, eu posso dar uma beliscadinha nela aqui, ó. Que fica lindo esse efeito nas rosas, ó. Só um beliscãozinho aqui na pontinha da pétala. E vamos abrir aqui mais algumas pétalas. O amido, gente, a pasta absorve bem direitinho, tá? Não precisa se preocupar se ficar uma partezinha branca aqui. Que a própria umidade da pasta americana vai absorvendo ela. Então, não pode ser em excesso. Porque se for em excesso, realmente, aí você vai ter que colocar o vapor pra tirar, tá bom? Ó, da mesma forma, eu vou tirar a pontinha da pasta aqui. Pra não passar dessas pétalas que já tem, né? Eu não posso colocar sempre uma pétala muito maior do que a segunda que eu coloquei. Ela tem que ser maior proporcionalmente, tá? Não muito maior, porque senão vai ficar aquele miolo lá dentro. Ou ao contrário, colocar pétalas menores, que aí vai ficar aquele miolo bem grande no meio. Então, tem que ser proporcional. Vai aumentando aos poucos, né? Vamos ver aqui se cinco fecha ela. Então, é sempre importante você ir testando, treinando, quantas pétalas vai ficar a sua flor. Não é obrigatório ser uma quantidade exata, tá? E vamos começar a nossa montagem. Eu vou passar, primeiramente, um pouquinho de cola aqui. Pouquinha, tá? Só na parte mais de cima, pra ela já colar aqui na parte de cima. E aqui eu vou passar só na parte de baixo, que é onde tem mais dificuldade de chegar lá, até pra não sujar a minha bandejinha lá. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Eu já tô com as pétalas boleadas. Sempre a parte que tá boleada, eu coloco pra fora, né? E aqui eu vou procurar os desencontros das pétalas, pra colocar justamente no meio, ó. Então, eu coloquei aqui a primeira, posicionei a primeira, vou dar o movimento dela. E vamos colocando assim. Depois que você acha a primeira posição, você vai ficando mais fácil de ir encaixando, né? Ó, ela já vai pedindo aonde é que você vai colocar a nova pétala, tá? Ó, vocês viram que ela tá um pouquinho mais alta, que essa parte que eu tirei foi menos um pouquinho do que na outra. Apesar do cortador ser o mesmo tamanho, mas a pétala fica levemente maior. E a gente vem fechando, desencontrando as pétalas. Essa aqui tá levemente maior um pouquinho, vou tirar um pouquinho dela aqui pra não ficar passando muito. Se ela ficar passando muito, ela cai muito, tá? Ó, essa daqui também ficou um pouquinho. É, ela cai muito. Então dá mais dificuldade de você segurar, mesmo com o CMC aqui. Então dessa aqui também já vou tirar um pouquinho mais. Você vai vendo de acordo com o que a flor vai pedindo, né? Por isso que não tem um padrão definido aqui. É justamente isso. Ó, ela vai pegar mais uma pétala. Então a gente colocou uma, duas, três, quatro. Ela vai pedir a quinta aqui, tá? Não, na verdade a gente colocou cinco já. Tá aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Foi cinco já, nessa maior. Ó, ela fica descendo, tá vendo? Então eu tenho que colocar um pouquinho de cola mais acima. E aí dá o suporte pra ela colar aqui, ó. Então pronto, vai as cinco, vai as cinco aqui. Ela fechou aqui justinha com a outra, ó, tá? Então aqui, ó, a gente já formou a nossa rosa, nossa rosa bombom, tá? Então vamos só conferir aqui quantas pegaram. Pegaram duas menores. A próxima foi, a próxima camada foi de três. A terceira camada foi uma, duas, três, quatro, tá? Então foi duas, três, quatro e cinco. Foram quatro camadas de pétalas e eu usei os dois cortadores. Duas camadas com esse cortador menor, duas camadas com esse cortador maior. Ó, para a gente fazer a partinha verde, né? A parte verde, o detalhe, o acabamento. Eu tenho aqui uma pasta verde. Vou também adicionar um pouquinho de CNC nela. Essa aqui eu vou adicionar menos, porque a gente não precisa de movimento nessa pétala. Ó, ela fica descendo um pouquinho, aí você vai ajustando ela até ela secar. Vou adicionar um tequinho de CNC aqui nela. Pouquinha coisa. E aí você pode ou utilizar um cortador de folhas, ou pode utilizar esse tipo de cortador que eu vou fazer aqui, porque já facilita, né? Não tem, não fica muito problema. Não, é assim, é só para termos de facilidade mesmo. E a gente fazer o acabamento das nossas flores. Ou pode usar um cortadorzinho, ou pode simplesmente fazer a mão também, se quiser. Faz só uma tirinha de céfalo assim, ó. E eu posso fazer também, utilizar esse aqui como acabamento, tá? Se eu quiser, ó. Então já fica com um modelo de acabamento. Se eu não tiver nenhum cortador, se eu quiser fazer a mão, eu posso fazer isso e fazer em toda a volta dela. Só fiz uma coxinha, ó. Fiz uma coxinha alongada. Boleei. A pontinha aqui tem que ser fina, ó. E aí, eu faço esse acabamento aqui. Caso não tenha um cortador, tá? Esse aqui vai ser para facilitar e também ter outra forma de vocês fazerem aqui. Ó. Tem o verde, que eu dei uma torradinha nele com um pouquinho de marrom, para ele não ficar aquele verdão aberto, né? Para a gente dar só um fundinho de marrom nele, para ele ficar aquele verdinho musgo, tá? Então ele cortou assim, ó. Nesse formato aqui, se eu utilizar ele, ele vai ficar folha sobre folha, quando eu virar ele aqui, ó. Se eu colocar ele aqui e eu subir, só simplesmente cobrir aqui, ela vai ficar muitas folhas. Então eu gosto aqui de retirar um aqui no meio, tá? Eu tiro uma, pulo duas, tiro outra, pulo duas e tiro a terceira. Aqui, eu vou só juntar elas, porque lá embaixo não vai dar para aparecer. Ó, juntei. Só para diminuir a quantidade de pétalas aqui. Que no caso, a pétala da flor que a gente vai usar como céfala ali, né? Embaixo. Ó. Vou só tirar aqui, ó. E aqui, aí a gente vai passar uma colinha aqui no fundo da nossa flor. Pega ela com cuidado, ó. Aqui tá o bombom, né? E a gente vai colar a parte verde do fundo. Aqui eu vou passar pouquíssima cola. E aí, a gente vai subir só a parte, ó. Subir só a parte das pétalas desse cortador que a gente fez. Só para a gente fazer o acabamento dessa flor, tá? E aí, aqui, ó. A gente já tem a nossa florzinha. Que eu posso aqui passar um pouquinho de chocolate. Para colar ela na minha base de doces. Quando ela secar, ela já vai estar aqui. Aí, eu quero ensinar para vocês aqui uma outra folhinha. Que eu disse que ia colocar na base, tá? A gente vai colocar só para dar um detalhezinho na rosa. Quando a pessoa ver de cima, assim, o acabamento visual, né? Com o mesmo verde, utilizando outro cortador de folha. Ó, aqui eu cortei a folhinha. Vou posicionar no meu marcador. E vou só pressionar ele aqui. Ele já vai fazer as nervuras da folha. E aí, a gente pode retirar aqui a parte de baixo. Vou fazer duas para ficar bonitinha lá. Juntar elas aqui, ó. E a gente vai fazer o acabamento aqui, na folha. Colando ela na parte de baixo da flor. Você viu como fica visualmente vendo os doces? Dá um acabamento diferente da que não tem a folhinha, né? Então, às vezes, um detalhe enriquece o seu doce, ó. Dá um diferencial. Aqui eu posso dar uma esfumadinha de marrom nela. Para dar uma envelhecida nessa flor. Nessa folha, né? Para ficar mais bonitinha. Tá? Mas aqui fica uma sugestão para vocês. Tem mais um item. E eu queria só deixar um recadinho para vocês. Para vocês observarem a questão da valorização do seu trabalho, né? Do seu trabalho em relação à pasta americana. Porque, olha. Eu tinha uma trufa simples, né? Sem nada. Que eu transformei ela numa rosa de pasta americana. Então, uma trufa simples, eu iria vender, por exemplo, de um real. Digamos que uma trufa dessa pequenininha. Uma trufa, não. Um bombom trufado. Eu iria vender nessa média de um real. E quanto vocês acham que valeria um bombom trufado com uma flor de pasta americana? Então, você consegue, pelo menos aqui por baixo, uma seis vezes mais pelo seu trabalho com a pasta americana, né? No mínimo. Olha se não chegar a dez vezes mais de você conseguir uma valorização do seu trabalho com a pasta americana, né? Olha o diferente de você vender uma trufa simples. Mesmo que seja decorada com alguma outra decoração de chocolate. E de você vender uma rosa com ela trabalhada em pasta americana. Então, você consegue valorizar o seu trabalho. E com isso, conseguir um lucro muito maior através do trabalho com pasta americana. E com isso, você pode fazer um lucro muito maior. E com isso, vamos ver o trabalho. Eu vou fazer um lucro muito maior. Eu vou fazer um lucro muito apaixonado por gente.